Fala pessoal, recebi dois produtos aqui da nossa loja GearBest e ela ainda manda algumas coisas pra gente, né? Então eu recebi esses dois smartwatches que eu vou fazer uma demonstração pra vocês aqui, né? Pra vocês conhecerem esses dois produtos e se for do interesse de vocês, vocês vão clicar no link embaixo ver todas as especificações do aparelho, né? Em detalhes e também funciona como um link de compra caso vocês estejam interessados. Não tem taxa de importação, só tem a taxa do frete provavelmente, né? Nem aqueles 15 reais obrigatórios o correio não tá cobrando mais. Eu recebi vários produtos e os últimos que eu recebi não tá mais cobrando esse valor. Então, roda a vinheta, larga o like e vamos continuar esse vídeo, ok? Pronto! E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone e vou convidar vocês a me seguirem no Instagram, né? Porque eu sempre publico alguma coisa lá antemão antes de fazer algum vídeo. Então é bom que vocês me sigam lá. Se vocês estiverem, tiver Instagram deixa aqui ó, o link aqui do meu Instagram na descrição, ok? Dois smartwatches. São dois smartwatches, pessoal, que custam menos de 100 reais. Na verdade, um custa menos de 100 reais e o outro custa menos de 150 reais. Então, tem um aqui mais caro que o outro. Eu vou abrir a caixa aqui pra eu lembrar porque são caixas semelhantes, então não sei exatamente qual é qual. Bom, este aqui é o modelo que custa 94 reais atualmente, né? Posso ser que depois que vocês estejam vendo esse vídeo, o valor esteja menor. Então, vamos começar por esse aqui. Ok, vamos lá! Aqui vocês estão vendo guias e manuais de instruções, né? Em inglês, você pode usar aqui pra baixar o aplicativo. São dois smartwatches baratos, mas que ainda assim continua sendo smartwatch por causa de que ele vem com esse manualzinho pra você baixar o aplicativo. Ele tem bluetooth pra você conectar o seu smartphone e enviar notificações. Agora, a bateria dele, ele não vem com carregador. Não vem com carregador porque a bateria dele é comum como um de outros relógios. Claro que é mais avançado, né? É de lítio. Então, este aqui, por exemplo, tem uma bateria de 270mAh, por exemplo. Então, ela dura mais de seis meses. Então, depois de seis meses é que você vai necessitar trocar a bateria como de qualquer outro relógio. Beleza, vamos aqui tirar ele da caixa, né? Uma caixa simples. Mas bem, pessoal, vocês estão vendo aqui o relógio e o design dele, né? Ele tem quatro botões aqui. Pra eu acertar a hora, não precisa conectar o smartphone, né? Eu posso ajustar a hora aqui tranquilamente através do relógio mesmo, né? Com esses botões aqui. É muito simples, muito fácil. Agora, de modo geral, ele tem um design, assim, bem agressivo, né? Vamos colocar aqui no meu braço pra ver como é que fica. Bom, vocês estão vendo aí? O design dele é realmente muito agressivo. Aqui está dizendo, ó, Water Resistant. O que ele diz que ele é a prova d'água até 50 metros. Então, é de boa. Um relógio que vale muito a pena. Se você fosse comprar um relógio desse aqui no Brasil, Se qualquer outra loja fosse vender um relógio desse, você não pagaria menos de 300 reais. E olha só o preço que ele está custando nessa loja, né? Menos de 100 reais e ainda sem taxa de importação. O que é que eu tenho mais pra falar sobre esse relógio? Enfim, é um smartwatch com funcionalidade de qualquer smartwatch mais avançado. Só que ele não roda o sistema operacional. No entanto, ele tem funcionalidades de smartwatch, né? Com tapas, aquela coisa toda que você conecta através do aplicativo. E você vê tudo por lá, pelo aplicativo. Ok? Vamos agora conhecer o outro. Esse outro aqui também vem com 15 maiores instruções. É da mesma marca, né? Wifi Wizz. Esse aqui é um pouquinho mais discreto, né? No design, como vocês podem ver. Também tem as mesmas funcionalidades. Mas eu acho que a principal diferença de um pro outro aqui é a capacidade da bateria. Esse aqui tem uma bateria de 610 mAh. Então, tem uma durabilidade aparentemente maior que o outro. Mas, enfim, ele é todo digital. O outro já tem um pouco de analógio, né? Vocês podem ver que ele é um pouco digital. Tem o Bluetooth aqui para você conectar ao smartphone. Tem o botão de luz, né? Como o de qualquer outro relógio. Você aperta e acende a luz. O botão aqui que você vai usar para mudar a hora. Eu ajustei a hora também através do relógio. Não precisei conectar ao celular. Você só conecta ao celular realmente para emitir notificações de ligações, mensagens, coisas do tipo. Eu, particularmente, não deixo meus smartwatches conectados direto ao smartphone. Porque eu prezo pela bateria. Então, eu prefiro não conectar. Usar como relógio comum, né? Mesmo assim, ele vai marcando atividades. E depois eu sincronizo com o aplicativo. E eu vejo tudo por lá. Então, ele também é resistente à água. Embora não tenha o selinho aqui. Eu olhei nas especificações, né? No link de compra que está na descrição do vídeo. Que ele tem essa certificação IP67. Então, é um mais discreto, né? Um design mais... É mais discreto se comparado ao outro. O outro tem um design mais agressivo. Ele tem... Mano, aqui é um botão só de enfeite. Aqui ele tem quatro botões também. Ok? Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Pronto. Voltei para a tela inicial. E é um relógio também muito interessante. Que está custando cerca de 140 reais. Também não paguei taxa. Inclusive, pessoal. Esses dois smartwatches. Veio todos os dois no mesmo pacote. E ainda assim, não teve taxa de importação. O que vale muito a pena, né? Do que comprar no mercado livre aqui. Que às vezes o pessoal vende um pouco mais caro. Então, enfim. Qualquer outra dúvida relacionada à compra desses dois smartwatches. Deixa aí na descrição do vídeo. No campo de comentários. O link de compra está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.